E aí, pessoal do canal, olha só, no vídeo anterior sobre como fazer mudas de dracena, o pessoal chegou a questionar, né, se poderia fazer as mudas a partir da ponta da dracena. Então, pode sim, sem problema algum, tá, aqui eu tô com duas pontas, ó, perceba, e ali, ó, eu tenho três mudas que já foram feitas há algum tempo, tá, de pontas também, inclusive, ó, elas estão até com raízes. Então, você pode sim, sem problema algum, utilizar as pontas pra fazer aí suas mudas. O processo é o mesmo, né, normalmente, o que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento na quantidade de dracena que você vai colocar pra dentro da terra. Por exemplo, ó, essa ponta minha aqui, perceba, né, que é uma ponta extensa. Beleza, vou colocar ela aqui dentro desse pote que já tá com terra. Coloquei, perceba, ó, ela tem que ficar firme. Então, a quantidade que você coloca pra dentro da terra, deve ser aquela quantidade que a planta vai ficar firme. A mesma coisa essa daqui, ó. Ela também é extensa. Então, que tanto que eu vou colocar para dentro? Uma quantidade que deixe ela firme, ó. Pronto, ó, ficou firme? Ficou. Então, tá sensacional, tá prontinho. Perceba. Na sequência, coloca na sombra e mantém a terra úmida. Se você fizer isso, vai dar certo. Tranquilo? Pessoal, passei aqui só pra mostrar mesmo, né, foi dúvida de inscrito no nosso canal. Se gostou do vídeo, dá um sinal de joinha pra gente. Se não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal. E até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal. E até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal.